2019 está chegando e agora eu vou te ensinar uma simpatia poderosa, discreta, que funciona muito. Você já pegou as dicas aí de como fazer a sua simpatia dar certo? Te dei três dicas para que essas simpatias funcionem da melhor maneira possível. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar o link aqui em cima. Essa simpatia é muito forte para amor, para dinheiro em 2019. Você vai montar esse prato lindíssimo com elementos muito influentes que traz o aroma, que traz o gosto do dinheiro, do amor. Então vamos lá que eu vou te ensinar essa simpatia agora. Laroiê meu povo, op tchau, tudo bem com vocês? Cigana Kélida, nosso canal no YouTube. Muito obrigada por você estar aqui. Fico muito feliz por você assistir os nossos vídeos, por você estar aqui, por você colaborar com o nosso trabalho. Muito obrigada, que Deus continue abençoando e iluminando os seus caminhos. Antes de te passar a nossa simpatia, quero te pedir humildemente. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, curta, deixe seu like aqui no nosso vídeo. Comente porque eu sempre gosto de saber o que você está achando dos nossos vídeos. Você quer uma consulta de tarô, vidência, trabalhos espirituais? Contata aqui na tela, você pode passar uma mensagem e agendar o seu horário, tá certo? Agora, vamos lá então para a nossa simpatia? Gente, dinheiro, amor. Você quer isso para 2019? Caminhos abertos, prosperidade. Você não faz ideia do que essa simpatia pode fazer por você. Qual vai ser o dia que você vai montar esse prato? Esse prato com esses elementos. São coisas que você encontra em qualquer lugar, tá bom? Você vai montar esse prato no dia 30 de dezembro. Então, conta comigo. 30, 31, primeiro. Você vai deixar montado por três dias, tá? Eu vou te passando os truques dessa simpatia conforme eu vou te explicando, tá bom? Então, vamos lá para o que você vai precisar. Você vai precisar de um prato. Vocês já sabem, eu uso esse prato de barro, porque aqui na casa a gente faz as oferendas em prato de barro. Mas você pode fazer essa oferenda, né? Em um prato de louça, em um prato de vidro. Pode ser um prato usado, não tem problema nenhum, né? Então, você pode fazer no prato que você tem, pode ter detalhes, pode ter um coloridinho, não tem problema. É apenas uma base para os elementos, tá? Então, vamos lá. Você vai precisar de mel. Você vai precisar cravo da índia. Mostrei a marca aqui, mas não tem problema não, né, gente? Você vai precisar de canela em pau e você vai precisar também de folha de louro, né? Agora, o truque, uma romã, né? Olha, uma romã. A romã, ela é muito utilizada em rituais no final do ano, né? Então, muitos rituais são feitos com a romã. Ela traz prosperidade. Então, como nós vamos começar a montar o nosso prato? Daqui a pouco, quando eu terminar de montar tudo, eu vou filmar direitinho aqui como ficou o prato para você se inspirar e fazer igualzinho, tá bom? Então, você vai pegar a romã, vai colocar no centro do prato. A romã, ela não pode ser cortada nesse momento. Ela tem que ser inteira, tá? Então, a romã aqui no centro do prato, você vai fazer o quê? Primeira coisa que você vai colocar, 10 folhas de louro. Cigana, por que 10 e não 7? Porque, na verdade, gente, a folha de louro aqui, depois eu vou te ensinar o que você vai fazer com ela, tá? Ó, então você colocou 10 folhas de louro. Aqui já tem 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 folhinhas de louro. Você me fala assim, Kélida, eu posso fazer com o louro novo, tem que ser desidratado, pode ser o louro verdinho ali tirado do pé? Pode, não tem problema nenhum, tá bom, gente? 10 canelas em pau, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha, deu a continha. 10, pronto. 10 canelas em pau. Então, agora, gente, o cravo da Índia, você vai despejar todo o pacotinho, ó. Despejou aqui todo o pacotinho, tá? Ótimo, maravilha. Você fez isso, já começa a subir um aroma. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Existe uma regra para o plano espiritual que diz o seguinte, onde tem perfume, não tem maus espíritos. E o perfume do cravo, da canela, né, a prosperidade que o louro traz, você acaba trazendo prosperidade pra sua casa, né? Então, assim, esse prato, essa magia, está te trazendo a saúde, a prosperidade, o amor, da Romã. Está te trazendo um relacionamento quente, um amor quente, um amor pra sua vida. Por causa do elemento da canela. E o elemento do cravo, ele afasta qualquer tipo de negatividade da sua vida. E o louro, vocês já sabem, né, gente? Prosperidade, dinheiro, então, é isso aí. O mel, o que que você vai fazer, ó? O mel, você vai derramar, eu acho que esse aqui tá trancadinho ainda, tá, ó? Tá novinho, acabei de comprar ali pra ensinar essa simpatia pra vocês, ó. O mel, você vai despejar em volta. Por quê? Para que o seu ano seja doce, para que o seu ano, ó, seja um ano totalmente próspero, totalmente satisfatório, cheio de amor, cheio de dinheiro. De novo, repito pra vocês, se você ainda faz as suas simpatias e elas não dão certo, acompanhe o vídeo dos três passos, as três diquinhas que eu dei pra sua simpatia funcionar. Vou até deixar o link aqui embaixo, tá bom? Então, olha só, uma simpatia muito simples pra você fazer. Você vai fazer no dia 30, no dia 31 vai permanecer, e no dia 1, o que você vai fazer? Você vai pegar a romã, você vai partir no meio, pode ser com faca, não tem problema nenhum, desde que você parte ela no meio. Você vai partir no meio, né? Vai pegar as sementes que tem dentro da romã, você vai comer sete sementes, tá? Você vai colocar na boca e vai engolir sete. Cada vez que você for colocando uma na boca, você vai fazer um pedido, tá? Então, pegou ali, fez o seu pedido. Na mão, fez o pedido. Sete sementinhas de romã, tá? A canela, o cravo e o resto da romã, você pode preparar um banho. Um litro de água e você vai ferver todos esses ingredientes. E vai fazer o banho do pescoço para baixo, tá bom? A folha de louro, você pode limpar, porque ela tem mel, né? Você pode limpar, passar um panozinho nela, ou passar uma folha de papel. Você vai guardar na sua carteira. O mais interessante é que essa folha de louro, você pode dar para alguém que você gosta. Então, por exemplo, você tem dez folhas de louro. Você pode escolher para quem você vai dar uma. Por exemplo, seu pai, seu marido, seu filho. E essa simpatia vai te trazer muita prosperidade. Está mandando energias positivas para o seu ano novo. Então, amor, dinheiro, saúde, tudo isso essa simpatia vai trazer para você em 2019, tá bom? Espero que você tenha gostado. Meu nome é Cigana Kélida e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma